Novamente aqui na Avenida Jato Arana, onde foi palco de mais um acidente de trânsito. Desta vez, o ciclo frontal entre um ciclista e um motociclista deixou uma pessoa lesionada gravemente ao solo. Por aqui a companhia de trânsito acabou ser acionada para poder fazer o registro desse acidente que aconteceu aqui na Avenida Jato Arana, próxima à UPA da Zona Sul. A vítima já foi socorrida pelo corpo de bombeiro, já se encontra aqui dentro da unidade avançada dos bombeiros. Vai ser encaminhado até o pronto-socorro do Hospital João Paulo II e a suspeita que ele possa estar com uma fratura no braço e também na perna. Acesse www.comandopolicial.com.br